Pensa numa menina que é essa aqui. Yara tem 13 anos de idade, mora com os pais, ela tem um irmãozinho, mora aqui em Piracá. E a Piracá é uma cidade aqui no interior, há cerca de uma hora e meia aqui de São Paulo, capital. E ela é uma menina tranquila, estudiosa, e só sai acompanhado pelos pais, tios e tal. E aí o que acontece? Ela está corrigindo os dentes, usa um aparelho. O pai a levou nas primeiras consultas, numa cidade bem ao lado, que é a Tibaia. Só que a família, pai e mãe, querem que a filha comece a ter um pouco de independência. Como as cidades são próximas, o que é que decide? Os pais decidem que ela já pode ir sozinha, aos 13 anos de idade, o que era natural na vida antiga. Ela não chega no consultório do dentista e nem volta para casa. O desespero toma conta da família. O desespero toma conta da família e logo depois, no dia seguinte, um corpo é encontrado. Mostra o local. Aqui, repara, era o ponto de ônibus. E aí você vai vendo, aí já, ó, o local onde o corpo é encontrado, na represa de Nazaré Paulista. Um menino que passava por aí, viu, viu um homem jogando uma coisa no meio do mato. O garoto avisou para duas senhoras e elas, mostra a Kombi, elas viram essa Kombi, elas fotografaram a Kombi, parada do outro lado da estrada e o motorista seria o homem que estava jogando o corpo. A polícia, a polícia, a polícia consegue identificar o motorista. Já tomou o primeiro depoimento. Os policiais foram na casa dele e encontraram lá lençol com manchas de sangue. Na Kombi, que está prendida, encontraram uma faca. Mas o homem ainda não está preso. Põe no cidade. No meio deste matagal, a poucos metros da represa de Nazaré, um silêncio estarrecedor. O único barulho que se pode ouvir é do vento batendo nas árvores. Em meio à vegetação, a vida de uma garota foi tirada de forma violenta. Caída, muito machucada e violentada sexualmente. Foi dessa forma que Yara Pinheiro da Silva, de 13 anos, foi encontrada. Mas tiraram a minha vida, tiraram a minha filha, cara. Meu coração está em pedaços. Eu estou sem chão. A minha filha, ela me tinha como um herói para ela. Ela fala, pai, eu tenho tanto orgulho de você. Quando você está perto de mim, meus amiguinhos não encostam, né? Melhor seus braços falam que você é forte, tem medo, né? Falei, filha, mas isso aqui é só tamanho. Meu coração é muito maior. A adolescente, conhecida pela inocência e timidez, não teve forças para escapar. Os ferimentos nos braços e mãos indicam que Yara lutou para não morrer. Era quinta-feira, por volta da uma da tarde. Yara tinha uma consulta marcada num dentista numa cidade vizinha. Ela saiu de casa e caminhou até este ponto de ônibus. A distância é curta. Daqui, ela pegaria o ônibus e desceria bem em frente ao consultório. O motorista passava sempre de uma em uma hora. Portanto, uma hora da tarde em ponto, ele passaria por aqui. Entre a viagem de ida, a consulta e a volta, Yara teria que retornar por volta das três e meia da tarde. Mas ela não voltou. Os pais ficaram preocupados, pois a filha nunca havia demorado para chegar. O celular estava desligado. Em meio ao desespero, começaram as buscas. Procuramos, eu fiquei até as duas horas da manhã andando dentro do lago da Bata, lá perto de casa, no meio do mato, aquelas matas lá, sabe? Fui até o Taquarau, lá dos Maioli, lá também, procurando. Eu não achei ela, não achei nada dela. Aí, nós fomos lá em Nazaré. Chegamos em casa, era três e meia da manhã. Eu falei para o meu primo, que a gente estava vindo embora, pela Dom Pedro, eu falei, Por que ela não aparece aqui, perambulando, na beira da estrada, para me pegar no colo, pôr dentro do carro e levar embora? Nas redes sociais, a família não conseguiu encontrar nenhum indício de que Yara teria ido se encontrar com alguém. Minutos e horas se passaram. Era uma corrida contra o tempo para achar a adolescente viva. Mas no dia seguinte ao desaparecimento, a notícia é que ninguém esperava. Yara estava morta. Segundo a polícia, por volta das cinco e meia da tarde, um garoto que passava a pé por esta rodovia, que fica na região de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, teria visto um homem descer do carro com o corpo de uma mulher, indo sentido Matagal. Assustado, o garoto teria corrido. No meio do caminho, encontrou duas mulheres e contou o que havia acontecido. As mulheres voltaram e ali, do outro lado da rodovia, viram a Kombi, que estava estacionada exatamente aqui. Uma delas fotografou o carro, mas o motorista foi embora em seguida. Elas então chamaram a polícia. Os policiais vieram até o Matagal, que fica a poucos metros da represa. Eles caminharam por aqui, até que encontraram o corpo da adolescente exatamente ali. Ela estava com vários ferimentos pelo corpo, principalmente nos braços, e tinha sinais de violência sexual. Ao lado do corpo, não foi encontrado nenhum pertence e nenhum documento. Todo o material usado pela perícia ainda está aqui. O delegado acredita que o assassino tenha caminhado cerca de 300 metros até chegar aqui, arrastando o corpo. A perícia também acredita que Yara foi morta aqui no local. Era o fim do mistério e só o começo de uma dor que não se pode imaginar. Chocada, chocada. Eu estou sem chão, não consigo nem acreditar o que está acontecendo. Gente, não dá para acreditar. Yara estava feliz, pois conseguiu passar de ano com boas notas. Mesmo de férias, ia visitar a professora. Uma menina que é um encanto, uma aluna fantástica, doce, meiga, tudo de bom. Muito esforçada, sonhadora, feliz, alegre. Todas as vezes que a gente chegava triste na sala de aula, o professor chega às vezes, maquiado. Ela fazia a gente sorrir, fazia a gente ficar feliz. E hoje está aí. O delegado aqui de Nazaré Paulista tinha em mãos uma pista. A foto tirada pelas mulheres. Os investigadores conseguiram encontrar tanto o carro quanto o motorista. Ele foi trazido aqui para a delegacia e a Kombi apreendida. Dentro dela, os investigadores encontraram uma faca. E na casa do suspeito, um lençol com manchas, possivelmente de sangue. Em depoimento, ele negou qualquer participação na morte de Yara. Com ele, a polícia também encontrou vários celulares, mas nenhum pertencia a ela. Segundo o delegado, sem provas concretas, ele foi liberado, mas continua sendo investigado. Já a Kombi irá passar por perícia. Tentamos encontrá-lo, mas não conseguimos informações sobre o endereço do suspeito. Muitas informações estão desencontradas. Algumas pessoas afirmam que viram Yara no ponto de ônibus. Outras dizem que ela nem chegou a subir no ônibus. A única certeza que a polícia tem é de que a adolescente não foi ao dentista. O próprio médico confirmou. O garoto, que teria visto a cena de um homem carregando o corpo, também não foi encontrado. Se isso realmente aconteceu, Yara passou várias horas na mão do assassino ou assassinos. Estonhava em ser odontóloga, fazer o bem para todo mundo. Quem pode chamar uma pessoa que fez isso de humano? A gente precisa começar a conceituar um pouco mais o que é humano de verdade. De família simples e olhar tímido, Yara morava com os pais e o irmão de sete anos. José lembra o que falou antes da filha sair de casa. Se parar algum carro, ou se você olhar e ver algum carro parando perto de você, corre para a igreja. Ou se de repente parar e vir correndo atrás, você corre também, grita por socorro, né? Justamente nesse dia que eu avisei para ela, ela sumiu. A adolescente sempre foi criada em casa com os pais. Só saía para ir à escola ou na casa de parentes. Mas sempre estava acompanhada de alguém. Há cerca de um mês começou um tratamento odontológico. Nas primeiras consultas, o pai a acompanhava. Mas há cerca de uma semana, ela começou a ir sozinha. Porém, sempre conversava com a mãe pelo celular. Desta vez, seria da mesma forma. Ela nunca foi ao dentista, nem na escola sozinha. Sempre meu irmão levava. Aí o mês passado ela pediu para ir sozinha. Minha cunhada falou, vai, para você ficar esperta, que você é muito sonsa. Ela foi, gostou, falou, mãe, aprendi. E voltou bem. No momento do cortejo, os pais não conseguiram acompanhar. Estavam em estado de choque e foram medicados. Se realmente Yara foi morta no Matagal, os gritos de socorro se misturaram ao barulho dos motores, dos barcos e jet ski que estavam na represa. Ponto de ônibus, estrada e o Matagal. Esses três lugares podem revelar à polícia o que realmente aconteceu. E quem está por trás de tudo isso. Eu cheguei antes e ele falou, pai, eu sinto muito pela Yara. Falei, filho, você não tem o que sentir, filho. Aí depois ele foi me pedir uma coisa. Ele falou, pai, por que tiraram a vida da minha irmã? Pega esses monstros para mim, pai. Eu falei, prometo, filho, que eu vou pegar esses monstros para você. Eu vou pegar. Pois bem, até agora a polícia trabalha em torno da Kombi, que foi apreendida, que está agora sendo submetida à perícia. E é a partir daí que é o ponto de partida para se chegar ao criminoso, já se tem um suspeito. E aí a criança pergunta por que fizeram isso com a minha irmã. Por uma única, exclusiva razão. Porque não tem punição adequada. Porque o sujeito que fez, se for preso, logo, logo vai estar na rua. Passam dez anos e ele já está na rua. E no país que eu inventei, no país que eu inventei, um sujeito que faz isso ia para a pena de morte. E não ia ter demora. Ia para a pena de morte, imediatamente julgou e foi. Nessa coisa que é aqui, que o cara comete crime hoje, vai ser julgado daqui a dois, três, quatro, cinco anos. E se tiver dinheiro, daqui a dezoito. Essa é que é a questão.